Cada pequeno detalhe ajuda a criar um clima de fundo de ano. Um dos elementos tradicionais desse tempo é o presépio, que remonta a cena do nascimento de Jesus, que para os cristãos é o significado do Natal. E são várias as interpretações e formas de se fazer um presépio. Tem gente que faz de papel, outros em miniatura, outros de tamanho real. Desde 2001, o zoológico criou o presépio ecológico. Ele é permanente, porém só é aberto à visitação nos meses de dezembro e janeiro. O presépio tem 28 peças e precisa de constante manutenção, pois é feito de topiaria, uma técnica milenar. No período natalino, a gente sempre é convidado e seduzido a um consumo exacerbado. Nós achamos que é um momento oportuno de se despertar a urgência e emergência e se preservar a natureza, onde nós trabalhamos a reciclagem com produtos biodegradáveis. As peças são em tamanho originais e elas são feitas através de bagaço de cana, celulose, papel picado, resíduos de construção civil, com um plantio de uma era, que é uma trepadeira que vai ocupando ao longo do tempo o corpo de cada uma das estátuas. De um lado, o Papai Noel. De outro, o presépio. Algumas decorações de Natal trazem em si traços da religiosidade do país e também da influência do consumo na vida do brasileiro. Neste ano, o Shopping Del Rey também resolveu incluir o presépio em sua decoração, mas sem deixar de lado a tradição do bom velhinho. Apesar de estar em um grande centro de consumo, a intenção é de incentivar a reflexão àquelas milhões de pessoas que visitarão a decoração até o dia 6 de janeiro, dia de reis que tradicionalmente se guardam em feitos de Natal. A gente quis trazer esses valores de Jesus, enfim, resgatar os valores e os exemplos que ele deixou para a gente e para as pessoas até repensarem, repensarem seus valores, repensarem sobre família, sobre fé. É um sonho para qualquer pessoa, né? Principalmente o presépio, né? Guardo tudo, muito bom, enfrentado, muito bonito. Achei lindo o presépio, achei maravilhoso ele ser grande, assim, e a decoração toda vez de dourada. Presépio, Papai Noel, árvore de Natal. Neste tempo encontramos muitas ideias criativas de pessoas que fazem questão de comemorar a chegada de fim de ano, que para muitos é tempo de reflexão, fraternidade e união. Para você, um bom Natal! Tchau, tchau!